Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Muito obrigada pela sua companhia em mais um sábado. Que bom que você está conosco, porque nós sempre pensamos na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje o assunto é especial e pertinente inclusive neste momento. Vamos falar sobre compulsão alimentar e obesidade? Para falar conosco sobre esse assunto, a médica endocrinologista doutora Thaís Mussi. Tudo bem doutora Thaís? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas coisas para o nosso público tão querido. Isso mesmo doutora. E para começar, então, a definição de compulsão alimentar e quais são os principais relatos que chegam ao seu consultório. Perfeito. O que é muito importante a gente saber é que compulsão alimentar e exagero são coisas completamente diferentes. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, muitas vezes ela vai ter vergonha depois de ter comido, come uma quantidade de comida muito grande num curto período de tempo, muitas vezes sozinha porque ela não quer ninguém, testemunhando aquele descontrole aparente. Muitas vezes, após essa culpa, algumas pessoas acabam tendo comportamentos como se fossem purgativos mesmo. O uso de laxantes, exagerar em atividade física, uso de diuréticos, até às vezes provocar indução de vômito. E aí a gente acaba indo para os transtornos alimentares. A compulsão não deixa de ser um transtorno alimentar, mas muitas vezes ela é confundida com exagerar. O que caracteriza muito a questão da compulsão é esses episódios repetidas vezes, duas vezes, três vezes na semana. E a culpa após os episódios também é muito pertinente, também é uma situação que chama muita atenção no relato dos pacientes. No consultório, o caso mais dramático que eu já tive até hoje foi uma paciente que por três vezes ela quebrou os dentes por comer feijão congelado. Então, na compulsão, isso é outra coisa que é importante falar. Muitas vezes você não come nenhum alimento que você gosta. É o que tem. Então, a compulsão é algo mais forte, é algo realmente que é muito complicado porque o paciente sente vergonha daquilo. Porque pensa, ah, eu poderia ter força de vontade. Não é assim. A compulsão, ela é uma doença. Então, um dos motivos que eu acho que muita gente ainda hoje sente e sofre calado é pela vergonha de falar sobre isso. De vir, se abrir para o seu médico e falar, ó, tá acontecendo isso comigo? É normal? Não é? Como que eu posso diagnosticar? E a gente tem questionários, tem formas, tem inúmeras maneiras de você conseguir chegar a esse diagnóstico para saber se realmente é compulsão e sim, se sim, tem tratamento ou se se trata mais de um exagero episódico, alguma coisa que não precise de atenção, mas talvez o tratamento seja completamente diferente. Mas como identificar? De repente, para os familiares também estarem ajudando nesse sentido. E se todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias, sim, o público que merece maior atenção são os adolescentes, porque é uma fase que existe muito o querer pertencer a um grupo, o querer estar de acordo com um determinado, ainda mais agora, eu falo que é muito difícil ser jovem hoje em dia, porque você faz lá uma rasta nas redes sociais, você vê um mundo ilusório, né? Exatamente. Qualquer coisa vai puxando a outra. Então, sinais de alerta, a pessoa nunca está com fome, então ela nunca come na frente dos outros, com os outros, ela sempre come sozinha, acabou de comer, vai para o banheiro, às vezes na intenção de provocar vômito, alguma coisa assim. Uma outra situação, às vezes os pais encontram comida escondida dentro do quarto, embaixo da cama, porque a pessoa tem vergonha de ter comido aquilo. Então, são pequenas pistas que podem, às vezes, pensar e abrir um diálogo, porque o mais importante é isso. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém quer julgar ninguém. A posição como médico e toda a equipe multidisciplinar que é necessária nesses casos é realmente no intuito de ajudar, né? E a compulsão alimentar está totalmente ligada diretamente à obesidade. São vários outros sintomas e também dificuldades atreladas à obesidade, né? Que é a consequência da compulsão alimentar, né? Sim. Nem toda pessoa compulsiva vai ser obesa, mas a maioria dos obesos podem, sim, em algum momento, ter episódios compulsivos. Então, por isso que quando a gente fala em tratamento de compulsão, obesidade, a gente fala em equipe multidisciplinar. Porque identificar as emoções, você perceber, não, eu estou entediada. E talvez não é o saco de batata frita que vai resolver esse tese. Talvez é um descansar, é ligar para uma amiga, é sair daquele ambiente, fazer alguma coisa diferente. Então, quando a gente começa a se conhecer e olhar para aquilo com carinho, com amorosidade, procurando tratar mesmo e não mascarar, você consegue, geralmente, resultados bem surpreendentes. Doutora, e por que as pessoas têm tido tanta dificuldade em perder peso? Bibiana, eu acho que a maior dificuldade é esse ritmo frenético que a gente está vivendo. Então, a comida, ela entra também como um mecanismo de compensação. Quem nunca chegou em casa e falou, eu tive um dia tão estressante, eu mereço uma pizza, eu mereço uma cervejinha, eu mereço esse chocolate, eu mereço esse sorvete, todo mundo. Então, todos os dias que você chega cansado, você procura comida como compensação? Porque aí é uma fuga, não deixa de ser uma fuga. Então, como existem N fatores ligados à obesidade, a gente tem que ver e ouvir o perfil do paciente. Por exemplo, o paciente hiperfágico, é um paciente que come muito nas refeições. Mas eu diria para você que o estresse é um grande fator. O dormir mal também é um fator muito importante e volta no estresse, porque a gente dorme e fica às vezes preocupado, pensando em algumas coisas. O sedentarismo, porque hoje tudo é automático, no celular a gente fica muito mais, não se movimenta tanto. As pessoas com um medo, obviamente compreensível, de às vezes fazer atividade física, sair e ficam mais enclausuradas. É importante que o nosso telespectador saiba que não é frescura o buscar ajuda, não é só foco, força e fé e você vai conseguir. Existem muitas coisas que estão por trás e às vezes um desabafar, um procurar ajuda é o primeiro passo de uma jornada que muitas vezes vai ter recaída, mas isso faz parte do processo. O importante é não desistir, porque uma vida saudável com certeza é uma vida bastante compensadora. E não nos pedir, né, para a doutora, aquelas dicas especiais para termos, então, uma alimentação mais saudável, mais qualidade de vida e, claro, termos uma vida mais leve, né, doutora? Exatamente. E quando a gente fala também de vida mais leve, é isso, é leve em todos os sentidos, né, Viviana? É tentar o básico mesmo e eu falaria assim, tem uma máxima na naturologia, na endocrinologia, que é descasque mais e desembalhe menos. A quantia de alimentos industrializados hoje, realmente, ela acaba de ultraprocessados, ela mascara muito o paladar, isso não nutre de uma maneira adequada e, muitas vezes, o que falta é essa nutrição adequada. Então, uma boa hidratação, o descascar mais e desembalar menos, isso também já ajuda muito. E você é o maior especialista no seu corpo, você vai saber aquilo que falta para você. Por exemplo, eu tenho pacientes que não tomam tanta água, outros pacientes que acabam não comendo tanta fruta, tanta verdura, ou que se percebem extremamente estressados, com o sono não em dia. Então, é perceber aonde que está o principal furo e começar a trabalhar em cima daquilo. Não tudo ao mesmo tempo, porque a gente não consegue e aí vem o sentimento de frustração, mas uma coisa de cada vez e bem trabalhado para que essas mudanças sejam sustentáveis e que perdurem. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Um bom sábado a todos. E obrigada a você que esteve conosco no Vida Mais Leve de hoje. Gostaram? Tenho certeza que sim, né? Doutora Thaís, vamos sempre nos enriquecendo aqui de informações no programa. E, é claro, se você tem um recadinho para a gente, mande o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Me siga também nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado para você e até o próximo! Eu te espero! Vida Mais Leve!